No caso específico do Piauí, muitos já fizeram projeções. E nós temos ali no top 5, ali, temos PT, MDB, PSD, não é? Temos progressistas, não é? Sim. Aí a gente vai um pouco mais abaixo da solidariedade, PDT, que pretendem eleger prefeitos a partir deste pleito. Mas ali, vamos pro top 4 ali, que é PT, MDB, PSD e progressistas. Isso. O PSD já definiu em quantos municípios devem concorrer para a prefeita este ano? Definir ainda não, porque só nas convenções, né, Douglas? Mas tem uma projeção, o deputado Georgiano apresentava essa projeção a interlocutores na Assembleia. 130 candidatos, esse é o objetivo do PSD, mais da metade do Estado, a expectativa do partido lançar nomes em vários municípios. E é esse desafio olhando para 2026. A gente já revelou que o PSD, de antemão, já pleiteia uma cadeira majoritária na chapa de Fonteles. Essa cadeira, ao que tudo indica, pode ser o Senado Federal e, para isso, precisa dessa capilaridade pelo interior. O destaque, Douglas, é que nós temos nas dez maiores cidades do Piauí, o PSD posicionado e disputando prefeituras em seis. Ou seja, das dez maiores, em seis prefeituras, o PSD disputando candidaturas com nomes competitivos, em alguns candidatos de situação, em outros candidatos que eram da oposição e se filiou ao PSD. Então, um partido que olha para o Piauí e olha para o mapa do Estado com estratégias interessantes, estratégias importantes em vários municípios. Se desse 130 conseguir eleger a metade, já deve ficar entre os maiores, se não o maior partido em número de prefeituras. Mas é qualificar, né, Douglas? Não adianta você ter 60 prefeitos entre as 60 menores cidades. É preciso também se posicionar em grandes colégios e esse é o desafio do partido aqui no Piauí.